Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar, o seu canal de notícias, entretenimento, muitas polêmicas e lógico, uma pitadinha de humor. Pessoal, o seguinte, já começa esse vídeo, pedido a sua inscrição, caso você seja novo aqui, esteja chegando pela primeira vez. Peço que você se inscreva em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flar e também peço o seu like. Cara, o like de vocês é muito, mas muito importante aqui para o canal Almeida Flar, então já senta o dedo no like para ajudar mais ainda no engajamento e ajudar mais ainda em nosso trabalho. Então, já posso contar com o like de vocês, então é nós, vamos que vamos. E também já peço para você me seguir nas minhas redes sociais, exatamente, Instagram, Facebook, Twitter, o link das mesmas estão aqui embaixo na descrição. Bom, meus amigos, já tenho duas notícias aqui, uma notícia meio que polêmica, que é o presidente do Corinthians, é a primeira que eu vou trazer aqui para vocês. E na sequência, uma notícia, uma excelente notícia, cara, é uma notícia sensacional para deixar nós, torcedores rubro-negros, mais tranquilos. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é polêmica porque, cara, a gente sabe que a torcida do Corinthians, os dirigentes corintianos, o presidente, enfim, os caras são pentelhos demais, né? E os mesmos estão revoltadíssimos, pois eles estão aí falando, né, acusando o Flamengo de ser favorecido neste jogo onde a equipe paulista perdeu para o mais querido do Brasil pelo placar de 2x1. E toda a polêmica, toda a situação que eles estão se queixando, que eles estão doído, é no segundo gol do Flamengo, o gol marcado pelo Gabigol, né? Onde os mesmos dizem ali que o Gabigol estava à frente da linha da bola. Mas imagens, imagens que já circulam na internet, provam, provam que o Gabigol, o gol do Gabigol foi legal. Mas o presidente corintiano, o Duílio, né, o mesmo em seu Twitter falou o seguinte, vamos ver as aspas do presidente corintiano, é o seguinte, olha só. Boa tarde, fiel. Diante do que vimos ontem no Maracanã, voltamos a protestar a CBF, pedindo de novo os áudios e imagens do VAR para verificar a linha traçada do segundo gol do Flamengo e os amarelos dados, sem critérios. É o que sempre fazemos quando o clube se sente prejudicado. Continuou. Entramos em uma semana decisiva na briga da tabela contra o Santos e o Vasco. E já vemos enorme pressão sobre os árbitros. Tudo o que queremos é a explicação dos critérios utilizados nessas decisões e um pedido por mais seriedade na própria escolha dos árbitros. Aqui ele colocou juízes. E continuou, só não fui pessoalmente a CBF porque a entidade está em recesso, mas já enviei um ofício. Estarei lá ainda nesta semana. Deixo claro, o Corinthians jamais aceitou e nunca vai aceitar passivamente esses erros. Queremos gente gabaritada nos jogos finais e exigimos critério igual a todos. Foi o que escreveu em seu Twitter o presidente corintiano, o Duílio. O mesmo ele começou aqui dizendo que ele vai solicitar do VAR, da CBF, os áudios e as imagens do VAR, das linhas traçadas. Mas eu já deixo aqui essa imagem que é muito claro, é muito claro, como vocês podem ver aí, que o Gabigol, o gol do Gabigol foi legal. É muito claro que ele está atrás da linha da bola. Até mesmo sem a linha traçada ali, como vocês podem ver, até mesmo sem essa linha traçada aí, nós podemos ver que o gol é legal, que não tem nenhum tipo de impedimento. Os mais clubistas falam que o Everton Ribeiro estava impedido, que o Gabigol no primeiro lance já estava impedido, mas a bola não vai para ele no rebote, vai para o Everton Ribeiro que tem condições. O pé corintiano ali, do jogador corintiano, dava condições para o Everton Ribeiro. E já que o presidente corintiano vai solicitar, está solicitando as imagens das linhas traçadas, está aí a imagem. Está aí a imagem para todos verem como o gol do Gabigol foi legal. Foi legal. Enfim, o choro não para, né, meus amigos? O choro não busca... O corintiano vim reclamar de roubo. Corintiano vim reclamar que foi prejudicado pela arbitragem. É estranho isso, né? Faça-me um favor, né, meus amigos? Faça-me um favor. Agora vamos para a notícia, para a ótima notícia que vai tranquilizar nós, torcedores do mais querido do Brasil. Até porque nós estamos aí nesta fase final do Campeonato Brasileiro. Cara, uma fase decisiva para o Mengão, que vai enfrentar já no próximo domingo esse jogo direto contra o Internacional. A diferença dos dois ali é apenas um ponto. Esse jogo vai decidir muito o campeonato. E no jogo contra o Corinthians, onde nós vencemos a equipe paulista por 2x1. saiu machucado o Gabigol e o Arrascaeta. O Gabigol com uma entorce no joelho e o Arrascaeta, nós vimos a imagem durante o jogo, ele com a bolsa de gelo no pé ali no calcanhar. Enfim, foi uma imagem preocupante de ambos. Mas, já mesmo na coletiva depois do jogo ali, o Rogério Ceni já tinha tranquilizado a torcida sobre essa situação do Gabigol e do Arrascaeta. Mas, nesta segunda-feira, o Gabigol amanheceu melhor, meus amigos. Amanheceu melhor da entorce e está aproveitando muito bem a folga, exatamente. Assim como o Arrascaeta. Ambos devem estar disponíveis aí para a decisão contra o Internacional, em breve. Só que é o seguinte, olha só, ainda dentro do estádio, o departamento médico já havia detectado que não seria necessário, meus amigos, antecipar o tratamento e liberou os dois jogadores para que ambos pudessem descansar. Haverá uma reavaliação, tá? Quando ambos se reapresentarem nesta terça-feira. O Gabigol estava com torção no joelho esquerdo, mas acabou sem inchaço no local e aproveitou para viajar ao Guarujá, litoral paulista, para se encontrar com os amigos. Arrascaeta, que reclamava de dores no tornozelo direito, foi liberado para descansar. Ou seja, meus amigos, podemos indicar que Gabigol e Arrascaeta devem estar completamente recuperados para o jogo de domingo 21, a partir das 16 horas do Maracanã, contra o Internacional. As únicas dúvidas que permanecem são Diego Alves e Thiago Maia. Enfim, a notícia é boa, ainda bem, graças a Deus, que Gabigol, Arrascaeta e também o Bruno Henrique, que saiu também sentindo dores depois desse jogo contra o Corinthians. Estão todos bem, estão aptos, né? Vão estar disponíveis aí para o Rogério Senna e colocá-los ali como titular contra o Internacional, porque é um jogo muito, mas muito importantíssimo. No Maracanã, lembrando que esse jogo é no Maracanã, então, ó, o Flamengo tem que entrar com tudo, né? Tem que mostrar para que veio, né? Está aí fazendo essa reta final de Brasileirão, cara, jogando o fino da bola, já contra o Corinthians. Não foi aquela intensidade que nós estávamos acostumados a ver, como vimos nos jogos anteriores, mas vencemos e contra o Internacional, esperamos muito, muito mesmo que o Flamengo venha com aquela intensidade forte, como foi contra o Grêmio, como foi contra o Esporte, como foi contra o Bragantino, enfim. Esperamos muito que o Flamengo entre muito bem neste domingo contra o Internacional e vença essa partida, para que a gente possa viajar para São Paulo e, com certeza, iremos ganhar também do São Paulo e se concretizar aí, né? Campeão do Brasileirão 2020 vai ser bom demais, né, galera? Enfim, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Meio da Flá e, lógico, deixa o like, que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso, até a próxima e saudações! Tchau, tchau!